Música Música Muita emoção nessa abertura da 17ª Feicade aqui no Maxi Shopping. Música Começou hoje nessa quinta-feira dia 21 de outubro e ainda dá tempo quem está nos assistindo de vir no final de semana visitar a Feicade que continua dia 22, 23 e 24, sexta, sábado e domingo. O casal aqui, a Mônica e o Adelson, do Adelson Eventos, essa Feicade que é um sucesso e quanta emoção, autoridades presentes, mais de 70 expositores. E o Maxi Shopping, como a Silvia disse, o primeiro evento empresarial do shopping. Que felicidade, né Adelson? Parabéns, Mônica, sucesso. É verdade, é, depois de quase dois anos sem atividade, né, inaugurar um evento presencial como esse, num momento em que a pandemia, graças a Deus, está caindo a cada dia que passa. Então os empresários investiram, né, acreditaram no evento e estamos aqui, né, à disposição de todo o público para poder recebê-los, né, fazer negócios. Enfim, é um grande showroom da construção civil a Feicade. Mônica, e que, como o Adelson disse, né, tantos, 70 expositores, né, e a gente vê de vários aí segmentos, na área de arquitetura, decoração e realmente, assim, de investimento também de imóveis. Como também esse ramo cresceu, não é? Porque muitas pessoas ficaram em casa, mas quiseram adquirir e vão querer, né. A Feicade vem com essa proposta e fazer bons negócios, né, então aqui tem bons negócios, né. Muito bons negócios, então assim, o sonho realmente não acabou, muito pelo contrário, né, uma expectativa muito grande de aquecimento do mercado. E o meu sentimento nesse momento é de extrema felicidade e de gratidão por tudo, né, principalmente por Deus, por nos proporcionar esse momento, né, de estarmos aqui reunidos com grandes empresários, grandes amigos, grandes parceiros, né, então é uma felicidade muito grande. É, está sendo já um sucesso, né, pelas palavras de todos na inauguração hoje e contamos com a presença de vocês. Vem, porque está muito bonita. Então a Feicade está acontecendo no Maxi Shopping, no piso G3, não é? E a entrada é gratuita, se vocês quiserem pode estar fazendo cadastro já no site também para agilizar. E os horários de funcionamento, como é que vai ser? Olha, nessa sexta-feira, das 15h às 22h, sábado início ao meio-dia vai até às 22h, e no domingo, começa ao meio-dia e vai até às 20h, obedece sempre o horário de encerramento do fechamento do shopping. E o espaço aqui, né, Adelson, é tão amplo, 2.500 metros quadrados, é isso? É isso mesmo, o espaço é amplo, as ruas são amplas, todos os protocolos estão sendo cumpridos, enfim, as pessoas podem ficar tranquilas, que vai ser um passeio, uma visita muito boa, a 17ª edição da Feicade. Sucesso, ótimos negócios, então venha para cá na 17ª Feicade. Você não pode perder no Maxi Shopping nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. É ao meu lado aqui o Cristiano Lopes, que vem representando o prefeito nessa abertura da Feicade. Que momento emocionante, né, Cristiano? Porque dois anos que a gente não podia se encontrar, os eventos não aconteciam. Sem dúvida, primeiro que nessa geração da retomada econômica é um evento super importante do segmento, onde atrai não só os empresários da nossa cidade, mas em toda a região. É importante nós termos uma região fortalecida e que essa retomada econômica seja para todos. E poder ter um evento, né, de poder ter um evento, assim, respeitando aí as regras sanitárias, enfim, e dentro de um shopping tradicional, onde as pessoas já estão acostumadas com essas edições aqui. Então, acho que é um momento bastante importante para a gente tratar daqui para frente na retomada econômica. E é legal porque também tem um estande da Prefeitura, você falou que tem muitas novidades aí chegando. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter novidades aqui. A Unidade de Desenvolvimento Econômico, ela passa a ter uma característica diferente a partir de agora. Ela busca oferecer serviço à comunidade, né? Tudo que for no mundo dos negócios, nós estaremos ofertando o que for de melhor para atender o comerciante, o prestador de serviço, os MEIs, né, que são os bicos de empreendedores. Então, nós estamos muito focados nessa retomada econômica. Do lado a Silvia, gerente do Maxi Shopping. Uma felicidade ao poder estar aqui nessa abertura da FICAD. O primeiro evento grande empresarial no Maxi Shopping, as coisas retomando, a emoção, não é? Do Adelso na abertura. Não tem como, como disse o Cristiano, não tem como a gente, todos nós, nos emocionarmos, né, Silvia? Na realidade, passa um filme na cabeça da gente, né, Solange? Ele estava falando e estava passando pela minha cabeça todas as reuniões que a gente fez durante esse período. Momentos que achava que ia dar para fazer, tinha que voltar atrás. Mas, enfim, uma luta mesmo, mas graças a Deus o evento está aí, né, o Adelso. Esse evento é um evento muito importante para Jundiaí, para a região toda, para nós, do shopping. Então, é uma grande alegria mesmo poder estar acompanhando a retomada do evento. E está muito bonito, né? É legal a gente reforçar, né, que está todos os protocolos, além dos protocolos, né? Aí o Adelso se preocupou demais, o Maxi Shopping também, para dar toda a segurança para você, que vai vir aí nos visitar nesses quatro dias de FICAD, né? Começou hoje, na quinta-feira, dia 21, e vai até domingo, dia 24, aqui no piso G3 do Maxi Shopping Jundiaí. Muito bom estar te encontrando. Espero que a gente tenha muitos eventos agora daqui para frente. E o Maxi Shopping, muitas novidades. Como é que é? Final do ano já está aí? O que vem para a campanha de Natal? Graças a Deus, estamos retomando mesmo, né? Já desde o meio do ano aí que a gente vem conseguindo voltar com os nossos eventos, sempre com muita preocupação, muitos protocolos ainda da vigilância, né? Mas graças a Deus estamos retomando, o público está acompanhando também. E agora, para o final do ano, estamos na torcida, acreditando que vai ser um Natal bem melhor do que o ano passado, né? E estamos, sim, preparando bastante coisa bacana, não como gostaríamos ainda, né, Solange? Porque ainda temos restrições aí, mas se Deus quiser, vai ser muito bom. O pessoal vai gostar muito. Muitas novidades e novidades inéditas aí. Legal. Então acompanhe a rede social do Maxi Shopping Jundiaí e o meu também, Solange Muzael, que vocês agora é tudo rede social, gente. Bom a rede social para a gente conferir todas as novidades, né? Até mais. Música 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 Música